Olá pessoal, estou aqui na barraca do Seu Bil Jacinto, que fica aqui em Bom Viver de Cima, e Seu Bil botou o nome desse chão aqui como chão da alegria, não é isso? Então vamos lá, esse balcão aqui gente, antigamente as barracas eram assim, os balcões das barracas dos engenhos, quando tinha engenho na época, a forma dos balcões era dessa forma, entendeu? Aqui como é que era, e aqui era a pateleira, onde botava as bebidas, feira, farinha, feijão açúcar, feira, enfim né, todo tipo de compra, e aqui ó, veja só, as barracas eram fechadas, e depois que fechava, eu botava esse ferro aqui né, por uma proteção melhor né, a proteção era essa, com esses ferro aqui, aqui, e aqui agora eu vou conversar agora com o Seu Bil. Olá Seu Bil, tudo bem? Tudo bem André. Então é, na época em que o senhor vendia, que o senhor tinha essa barraca aqui, qual foi o ano? Foi no ano de mil, novecentos e oitenta, pra dormir mais ou menos. E o senhor tinha muita freguesia? Tinha uma freguesia grande aqui, que era uma freguesia muito boa viu? O senhor é, já teve muitos problemas também, com alguém que bebia, ficava picado? É, ficava picado, aí vinha esquentar a minha cabeça, aí veio, esquentava também, aí enfriava pra não acontecer de matei-lo. Sei, a maioria é assim, a maioria é assim, das pessoas, bebia o que assim na época, era mais cerveja, pitu, como é que é? Vinho? Pitu, vinho, cerveja, misturava, aveia misturava. Era mais assim, mais, já tinha geladeira assim naquela época? É, já era ver. Geladeira pra gelar a cerveja? É sim, a geladeira. Tinha já né? Então pronto, aí assim, a carne shark, a shark que você cortava, ficava onde? A shark, a gente botava ali embaixo, tinha uma ságua ali. Tinha uma ságua ali. É, tinha uma ságua. Vem aqui, vem aqui mostrar gente. Pensa só, cada gaveta dessa aqui, você botava o que? Vem aqui mostrar gente, vem aqui por favor. Nessa gaveta aqui, você botava o que? Nessa gaveta aqui, eu botava assim, colorado, cominho. Sei. É, cebola. Tá, é. Outras eu botava papel. Sei. Nesse daqui. Tinha um aqui que botava o apurado. Justamente essa, era essa daqui. Sei. Botava o apurado. Aquela. Essa daqui, tava, tava, outras encomendas qualquer. Sei. Aqui. Essa aqui, eu botava, eu botava papel, aqueles papel de emburear né? Boça. Boça. Que quando ia emburear a mercadoria, você era puxar e tirava a bolsa, o papel. Entendendo. Sobrio, é assim, a que hora da noite o senhor fechava aqui a barraca? A hora que eu fechava era, assim umas sete, oito horas da noite, mais ou menos. Sei. É. Abria logo cedo, fechava pra almoçar, em uma hora mais ou menos abria, e ficava com a estatalha aberta, até umas sete, oito horas da noite. Olha, veja só, a gente vê que aqui atrás tem, aqui em cima tem o primeiro andar né? Tem o primeiro andar, é. Vamos lá? Bora lá. Vamos lá, pra gente conhecer o primeiro andar. A gente vai lá. Não importa da forma que tá né? Não importa que nós estamos mostrando aqui, como é né? As coisas. Vou já subir, deixa eu subir. Eu vou abrir aqui. Ok. Eu vou dar um pausa aqui pessoal, pra mim chegar em cima, ok? Então a gente, vamos lá, continuando, eu tô aqui em cima já, já cheguei. Aqui ó, o piso aqui é tudo na tábua. É Cebio? Tudo na tábua é. Cebio, essa área aqui, tinha o que aqui? Essa área aqui, tinha, aqui eu fiz uma divisa, e tinha uma cama aqui, que era da minha filha, Dormia. Aí, eu tenho uma cortina aqui, aqui tinha a cama dela, quando ela era solteira, ela dormia aqui. Isso aí. É, vamos aqui agora, mais na frente, vamos lá, o senhor vai na frente que a gente vai vendo aqui atrás. Aqui, que área era essa aqui? Essa área aqui também tinha uma cama de solteira aqui. Uma cama de solteira né? Quando chegava uma pessoa de fora, um filho, ela dormia nessa cama aqui. Ok. Tá nessa área aqui. Vamos aqui, agora mais na frente. O que que tem aqui na frente? Essa área aqui, essa área aqui era aonde eu dormia a noite com a esposa. Tinha uma cama de casal aqui. Então o seu quarto ficava aqui né? É. Tá certo. Então gente, veja só, eu vou mostrar aqui, a visão que nós temos aqui de cima né? Veja só aqui ó, essa estrada aqui ela vai em direção a borracha, sítio novo né? E aí por fim chega em Vicência e aí vai em frente. Aqui ó, você tem uma visão. Essa casa aqui embaixo também faz parte do casarão aqui de seu bio. Entendeu? Vamos aqui. Aqui você tem outra visão né? De, pronto, aqui descendo direto você chega em Machados. Bizarra, Ciri G, essa camisa aqui, essa estrada aqui é dar acesso a esse, essa cidade todinha aí. Então gente, veja só, aqui seu bio era muito animado né? Era assim na época que o senhor morava aqui. Era muito animado. Era muito animado demais. No tempo que não tinha muito assalto, essas coisas assim, era muito animado aqui. Eu ficava até sábio da noite, acordado, mas depois de uns tempos pra cá. Aí até mudado aqui eu mudei, tô morando na rua. Com medo de estar aqui né? À noite. Faz mais medo. E tudo quanto faz medo, mas aqui faz mais medo do que na rua. Entendendo. É, senhor Bil, muito obrigado mesmo por você nos dar essa oportunidade de a gente conhecer e mostrar para o pessoal né? É. Lá fora. Eu sempre pensava de um dia trazer você aqui e fazer isso mesmo. Aí chegou a oportunidade e foi hoje. Ok, senhor Bil. Muito obrigado. É assim pessoal, eu quero falar para vocês que eu tô sem câmera para mostrar né? Para me filmar e ficar ali até melhor né? Para mim trabalhar, mas a gente de repente veio para aqui e a gente começou a gravar e é assim né? Uma gravação simples, mas que dá para o pessoal entender e conhecer. Então gente, muito obrigado aí pelo acesso né? Obrigado também, senhor Bil. Obrigado. E até o próximo vídeo né? Sim, Deus quiser. E até o próximo vídeo.